Bom gente, ao longo do século XX, uma série de missões estrangeiras visitaram o Brasil, naquele contexto de tentar orientar como deveria ser o nosso desenvolvimento. É claro que essas missões revelam em grande parte o contexto internacional da época, assim como as condições sociais e políticas brasileiras, econômicas também, do momento em que elas nos visitam. Por exemplo, até o início da década de 1930, os britânicos acabaram sendo responsáveis por boa parte dessas missões. A partir daí seria os Estados Unidos. É claro que eu tenho que ressaltar que aqui eu estou falando de missões mais alinhadas com as questões financeiras. Nós tivemos outras missões, como por exemplo, a missão francesa de 1919 e também a missão naval americana de 1922, que é claro, trata de assuntos militares. Um ano após a missão naval americana, que foi em 1922, isso quer dizer que em 1923, nós tivemos a visita da chamada missão Montagu. Essa missão chega ao Brasil ali no contexto de pós-primeira guerra mundial, quando nós estávamos enfrentando certa dificuldade de administrar a nossa política de proteção do preço do café. A missão vem, na verdade, de avaliar nossas condições para ver se nós éramos dignos do empréstimo britânico que havíamos pedido. Eles acabam fazendo várias sugestões, como por exemplo, um cuidado maior com o endividamento externo dos nossos entes federados. Na época, estados e municípios podiam pegar emprestado internacionalmente, sem autorização do Estado brasileiro. Os resultados não são muito promissores, porque naquele momento em que os britânicos tentavam retomar o padrão ouro, os empréstimos acabam sendo barrados. Uma consequência que a gente pode ligar a essa missão foi a estadualização da política de proteção do café. No início da década seguinte, em 1930, após a revolução de 1930, nós receberíamos aqui uma nova missão em 1931, que seria a missão Niemeyer, que também é uma missão britânica. A missão tinha como objetivo orientar as nossas condições para resolver os nossos problemas de instabilidade monetária e também orientar na criação de um ente bancário, um ente financeiro, um banco que funcionasse mais ou menos nos moldes de um banco central. Entre as sugestões, eu destacaria a indicação do Banco do Brasil, que deveria, segundo as indicações, passar a desempenhar um papel de banco central ganhando independência. Eles também nos alertavam sobre a importância de nós controlarmos um pouco o nosso orçamento. Além disso, falavam sobre questões de endividamento externo, ou seja, nós deveríamos diminuir o nosso apetite por esse capital emprestado do exterior. Como resultados, mesmo contrário à posição do Otto Niemeyer, que era o líder da missão, nós acabamos fechando o chamado Fund Loan. O Fund Loan, de 1931, renegociava os serviços da dívida, os juros daquele antigo, do primeiro, Fund Loan, de 1898. Esse acordo não agradou muito os Estados Unidos. Nós estávamos um pouco balançados com os Estados Unidos desde a Revolução de 3 de outubro de 1930, a revolução que levou Vargas ao poder. Essa situação, somada à pressão de empresários americanos que reclamavam, diziam que a nossa política cambial estaria atrapalhando o comércio deles, leva a uma nova missão, dessa vez uma missão americana, que é a missão do Fed de 1934. Mas é claro que essa missão também interessava o Brasil, porque empresários brasileiros reclamavam que os Estados Unidos estavam criando dificuldades para as importações de produtos brasileiros. Ao final da missão, fica comprovado que nós não estávamos fazendo nenhuma política de contenção dos produtos importados dos Estados Unidos. E com isso, há um certo afrouxamento do controle de importações brasileiras pelos Estados Unidos. A próxima missão, na verdade, teve um caminho oposto. Ao invés de eles virem aqui, nós fomos lá. Claro que fomos a convite, o próprio Roosevelt faz o convite. Seria a Missão Aranha de 1939. Havia uma situação que incomodava os americanos. Era a nossa aproximação com os alemães, principalmente quando falamos do chamado comércio compensado. Afinal, o ano de 1968, ou seja, o ano anterior à missão, o fluxo comercial do Brasil com a Alemanha havia ultrapassado o fluxo comercial do Brasil com os Estados Unidos. E isso era preocupante. Nessa missão, nós discutiríamos com o tio Sam o pagamento de nossas dívidas. Além disso, é claro, no contexto de guerra, debateríamos sobre questões militares e questões comerciais. No final, não houve grandes avanços, porque com o início da guerra, os acordos ficam meio inviabilizados de serem cumpridos. Em 1948, já no contexto de Guerra Fria e da nossa política externa de alinhamento sem recompensa, que vigorou ao longo do governo Dutra, nós receberíamos a Missão Abinque. O objetivo da missão era de encontrar os gargalos que travavam o nosso desenvolvimento, além de também dar condições para que as nossas indústrias pudessem se desenvolver de forma autônoma. Entre as propostas, destaca-se o fato de que o momento já era outro, e os Estados Unidos tentavam repassar ao setor privado o papel de fornecedores de investimentos ao país. Com isso, as propostas apontavam para a ideia de criar atrativos para esse capital. E nesse contexto, uma coisa que fica bem evidente, que é chamada atenção à necessidade de, em termos industriais, nós melhorarmos a média de nossa produtividade, que era muito baixa. Bom, como desdobramentos da Missão Abinque, eu destacaria em 1950 a criação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. E resumindo, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos teria como, talvez, o ponto mais concreto, o desdobramento mais concreto, a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento, que mais tarde seria o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like, um valeu. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!